Poema Essência de Miriam Scott O espelho me faz fantasma, espectro do rosto de tantas em um só. A carne que me compõe é a mistura de aparições das muitas mulheres que me originaram. Sou resto, sobra, simulacro da realidade que hoje me condiz. Amanhã serei substância de outras que virão. Desculpe-me, desculpe-me se, para que me veja as arco-íris, antes eu precise chover. Música 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 Música